E basta olhar no fundo dos meus olhos Pra ver que já não sou como era antes Tudo que eu preciso é de uma chance De alguns instantes Sinceramente ainda acredito Em um destino forte e implacável E tudo que ainda temos pra viver É muito mais do que sonhamos Será que é difícil entender Porque eu ainda insisto em nós Será que é difícil entender Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor Vem andar comigo Vem, meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor Vem, meu amor Será que é difícil entender Porque eu ainda insisto em nós Será que é difícil entender Vem, meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor 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 Vem, meu amor